Olá, sou o Thiago, aqui da empresa RG Equipamentos, de Sertãozinho. Enxergamos aí uma necessidade de ampliação na nossa área fabril e escritório e fizemos uma parceria com a empresa Zanotti para poder fazer um projeto de um mezanino todo equipado. A gente entrou com a estrutura e eles entraram com as placas de isolamento, conseguimos fazer tudo que estava contratado, deu tudo certo no tempo hábil e estamos muito satisfeitos com o nosso produto final. Muito obrigado a Zanotti! Tchau! Tchau! Tchau!